Salve nerds galera no vídeo de hoje, One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Guruguru no Mi A gente vai falar sobre a Kumano Mi do Búfalo, aquele Búfalo mesmo lá de Dressrosa né Ele que tem uma Kumano Mi que tem uma utilidade muito interessante, capacidades legais ali e um potencial pra combate também muito interessante tá Então vamos lá, sem maiores enrolações vamos embora pro vídeo Primeiramente vamos falar sobre o nome né, Guruguru, que é basicamente referente a uma onomatopeia muito utilizada lá no Japão Para se referir a objetos que estão girando, então seria mais ou menos como gira-gira ou algo do tipo né E bom, faz sentido né, com o poder dessa Kumano Mi já que ela permite que o usuário consiga rotacionar qualquer parte do seu corpo ali Como se fosse uma espécie de hélice de avião né, uma coisa meio bizarra ali O cara pode sair girando muito louco e no caso ele pode girar partes diferentes do seu corpo né Fazendo assim alguma coisa bem interessante com esses poderes aí Como por exemplo o Búfalo, ele consegue girar ali o seu cabelo né E o seu cavanhaque né, fazendo com que ele fique ali meio que como se fosse uma... Como se fosse um teco-teco, basicamente um avião teco-teco sabe É bem interessante, ele pode sair voando por aí É... e assim, a gente vê que o poder de giro é bem forte né Porque pra levantar uma pessoa deve ser um senhor poder de giro, com certeza né E não só isso, ele pode também girar outras partes do seu corpo Tem algumas imagens que a gente vê, não só aquela parte do cabelo dele girando Mas também a parte de trás ali, na altura dos pés ali, na altura da canela mais ou menos ali Também tem algumas coisas que vão girando ali Que se eu não me engano acho que é a... é as pontas do sapato que ele usa Que é meio caidinho normalmente Enfim... é... dá pra ver logo de cara que uma das principais utilidades né A qual o Búfalo usa essa economia pra poder sair voando por aí E cara, você realmente sai voando mesmo Você pode sair por aí se propelando pra qualquer lugar, é muito louco E você cobre grandes distâncias Você pode cobrir grandes, grandes distâncias mesmo A gente vê por exemplo, o Búfalo, ele consegue ir de Dress Roça para Punk Hazard sem nem suar É tranquilo pra ele Então assim, você pode sair cobrindo grandes distâncias aí na terra É um bom jeito de se locomover por aí Com certeza é muito interessante E detalhe, o Búfalo não foi sozinho Ele ainda foi com uma pessoa em cima dele Então assim, se você for... vamos dizer assim, tiver tamanho pra carregar outras pessoas né Você vira praticamente ali um... um avião mesmo sabe Com passageiro e tudo, bem interessante E essas pessoas podem atirar de cima de você e tal Usar armas ali em cima né A Baby Five tinha usado vários armamentos ali em cima dele, bem interessante Então a gente vê que realmente é bastante interessante né Pra você poder sair voando por aí e carregar pessoas também Com essa capacidade de poder voar Mas não só isso, esse poder giratório tem outras utilidades Como por exemplo, você pode girar o bastante pra fazer ali ventos fortes pra uma determinada direção Que no caso aqui é uma técnica que o Búfalo chama de Topu Matasaburo Que é uma... o nome Matasaburo Referente ali a uma espécie de... é... de herói da mitologia ali japonesa Que ele pode controlar e cavalgar sobre o vento né Então é bem interessante que mostra aí que é um... realmente o foco desse ataque aqui É gerar uma rajada de vento bem forte E é tão forte que ele pode por exemplo É... jogar o Shinokuni pra trás Aquela fumaça né Do Shinokuni Ele pode ser afastado com esse poder Bem interessante também Então tem esse potencial também aí É... de ataque né De vento muito interessante E não só isso né Ele também tem um ataque combinado ali com a... A Baby Five né Que é o Guruguru Toshaho Que ele gira tão rápido Segurando ali a Baby Five no braço Que cara... é tanta força que parece que ela realmente foi lançada como um míssel né Ela chega a virar um míssel ali pra ele poder dar esse giro E realmente parece que ela é um... Míssel de fato Tá ligado? Até com a força do projétil também Com a velocidade tá ligado? Então assim... é um bom poder de giro É uma boa força giratória aí que ele tem Muito interessante tá Eu fico até pensando hoje em dia É... o que aconteceria por exemplo Se... Alguém com a força de braço Com uma força bem grande no braço Tipo um garpe da vida Sabe? O garpe ele arremessa Balas de canhão Tá ligado? Com os braços É bem... bem louco E sai com a mesma força Que um canhão normal de navio Então assim... Se o usuário dessa Akuma no Mi Fosse muito forte fisicamente No braço E ele girasse Uma bala de canhão E arremessasse Com o poder dessa Akuma no Mi Cara... seria muito forte Muito forte Tá ligado? Seria realmente muito forte E além disso Imagina sei lá Uma porrada giratória Com um cara desse Sabe? Imagina o cara vindo voando Na sua direção Aí ele vem Quando ele tá descendo Ele gira o seu braço Pra poder Dar um... Um cruzado ali Sei lá Um... Um golpe ali De... De lateral Assim bem forte Girando com toda a força Cara... É potencialmente bem forte E com o Haki ainda por cima né Que é pra aumentar O tamanho do estrago A gente quer... A gente quer criar o monstro aqui né Então assim... Seria um golpe tanto Seria um golpe bem forte mesmo Apesar desse giro ser bastante forte Vale mencionar que ele não é invencível Você pode parar o giro ali da pessoa E inclusive pode até machucar a pessoa fisicamente com isso Até quebrando ali entre aspas A parte ali que tá girando Então você pode até danificar um pouco a pessoa ali Que tá usando os poderes da Akuma no Mi Se você conseguir parar o giro dela né Mas você tem que ser um pouquinho forte vai Pra ser... Pra conseguir parar ali Essa movimentação Fora isso também claro Tem a praticidade ali da pessoa Simplesmente poder atirar por exemplo Por si só né E aí você fica... Você fica voando E atirando Você se torna literalmente um avião de combate Né Em One Piece Que os caras usam ali Barquinho né Pra ir de um lado pro outro Porra fala sério cara É... É roubado É roubado Realmente tem um potencial muito interessante Então assim O cara é praticamente realmente um homem avião né Ele se transforma aí a pessoa num... Potencialmente vai num homem avião Muito interessante Pena que o búfalo não é tão forte Porque eu gostaria de ver aí Umas cenas de pancadaria generalizada Envolvendo essa Akuma no Mi no Manamana né Seria com certeza muito interessante Infelizmente o usuário dela no anime Né Usa muito pouco Nesse quesito né Fica devendo nessa parte aí Mas enfim É isso Espero que vocês tenham gostado Comentem aí os comentários que são de vocês Se inscrevam Compartilhem Taverna do Bacon Link na descrição Eu vou ficando por aqui Valeu nerds Fui Música 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 Legenda por Sônia Ruberti